O ex-chanceler Celso Amorim se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou. Os dois conversaram sobre a possibilidade de abrir uma negociação de paz com a Ucrânia. Amorim, chefe da assessoria especial do presidente Lula para a política externa, se reuniu com Putin na última quinta-feira no Kremlin, em um encontro que durou uma hora, parte de uma viagem organizada com máxima descrição. A informação foi revelada nesta segunda-feira. A viagem de Amorim ocorreu há menos de duas semanas, da visita de Lula à China, outro país que também promove uma proposta de paz para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Lula propôs criar um grupo de países mediadores para a guerra, assunto que pretende conversar com o presidente chinês Xi Jinping em 13 de abril em Pequim. O petista quer posicionar o Brasil como um facilitador de um diálogo multinacional. Dizer que as portas estão abertas seria exagero, mas dizer que elas estão totalmente fechadas também não é verdade, disse Amorim à CNN Brasil nesta segunda-feira. Durante a conversa, também foram tratados assuntos bilaterais, como o comércio de vertilizantes entre a Rússia e Brasil. Além da reunião com Putin, Amorim almoçou com o chanceler russo, Sergei Lavrov, que visitará o Brasil em 17 de abril.